Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Durante um evento na Caixa Econômica Federal, o presidente Michel Temer afirmou que o banco público tem uma vocação social e citou o programa Minha Casa Minha Vida, que vai contratar cerca de 600 mil unidades em 2018. Desse total, 50 mil vão para trabalhadores da área rural. Na abertura do encontro, o presidente Michel Temer falou sobre o momento da economia brasileira, lembrou da recuperação dos indicadores, das reformas que estão sendo feitas e destacou o papel econômico e social do banco. Ao longo do tempo, a Caixa Econômica no Tocante é o Minha Casa Minha Vida, que é um programa, convenhamos, exitoso em função das carências do povo brasileiro, contratou mais de 5 milhões de unidades que a grande maioria já entregue outras tantas a serem entregues. E é um programa que não parou. Só neste ano, né, Boudi, nós teremos cerca de 600 ou 700 mil novas unidades contratadas, sendo que 50 mil delas se destinam aos trabalhadores da área rural. O encontro reúne cerca de 800 gestores da Caixa de todo o país por dois dias aqui em Brasília. No evento, os servidores e diretoria fazem um balanço das ações no ano passado, mas também discutem programas, prioridades e o planejamento do banco para 2018. O ministro da Fazenda destacou que o resultado financeiro do banco no ano passado deve ser o melhor da história e disse que medidas adotadas para modernizar a instituição contribuem para a melhora. Em linha com as melhores práticas do mercado financeiro internacional, das empresas e do mundo e do que o país está adotando, né, de modernização e de maior produtividade. Já o ministro das Cidades lembrou da presença da Caixa por todo o país e destacou que o banco faz chegar aos cidadãos boa parte das políticas públicas do governo federal. Saímos com grandes operações de metrôs, de VLTs, mas também de operações de pavimentações asfálticas em pequenas cidades, em melhorias em bairros de famílias carentes que sequer ali tinham um asfalto na porta da sua casa. Saímos também com obras importantíssimas de saneamento básico, esgotamento sanitário que o Brasil tem um desafio gigantesco. Cada vez mais temos lutado para levar o esgotamento sanitário e a água tratada para cada torneira de cada família brasileira. O ministro da Defesa, Raul Jugman, afirmou nesta quarta-feira que é preciso modificar todo o sistema de segurança no Brasil. Para o ministro é preciso mudanças estruturantes, como novas leis e novos aportes de recursos. Se você não tem os recursos suficientes necessários para prover a segurança, ficamos todos nós aqui a dar voltas, tu percebes? Porque grande parte do problema, por exemplo, no Rio Grande do Norte, 12 anos sem fazer concurso para a Polícia Militar, como é que você explica isso? Como é que você vai resolver o problema no Rio Grande do Norte? Se você não tiver uma possibilidade de maior aporte de recursos, claro que cabe ao governador equilibrar suas contas, mas ao mesmo tempo o governo federal, vamos lá, ele na Constituição, como eu disse, de 88, ele ficou com uma parcela pequena da responsabilidade pela ordem de segurança pública. Em segundo lugar, ele não tem fundos para poder fazer isso. Então, ou bem nós vamos, a sociedade tem a capacidade de discutir e enfrentar e resolver esses problemas, e quando eu digo a sociedade, eu estou falando da política, do Congresso, dos políticos, dos governadores, do presidente e tudo mais. Agora, se você cobra, por exemplo, uma resposta que está muito além dos meios que você dispõe, que é isso que você vive hoje, nós vivemos essa crise em que nós ficamos, muitas vezes, digamos assim, circundando ela, mas que de fato ela precisa de mudanças estruturantes. Jungmann afirmou ainda que, a curto prazo, uma das prioridades para o combate ao crime organizado teria que ser o corte de comunicação dentro das penitenciárias. Isso até agora não foi possível por falta de regulamentação. Tem que cortar a comunicação das gangues dentro dos presídios, ou seja, do sistema penitencial para fora. E eu tenho feito uma proposta que é, põe parlamento, parlatório, tudo que o bandido falar com o seu advogado, que ele falar com os seus familiares, que ele falar com os seus amigos, tem que ser gravado. E tudo aquilo que disser a respeito à defesa dele não nos interessa. Mas o que disser ao planejamento de crimes para ocorrer, isso tem que ser objeto de abertura de um inquérito. Não tenho a menor sombra de dúvida. Mas, infelizmente, há uma resistência muito grande. Eu levei esse problema para a Ordem do Advogado do Brasil, dizendo, olha, três bandidos aqui que estão presos no Rio de Janeiro, três grandes bandidos, têm 37 advogados. Para que três bandidos precisam de 37 advogados? Você pode me dizer? Na verdade, eles funcionam como o pombo correio. Como funciona a visita íntima, como funciona, por exemplo, a ida e a presença dos amigos. Ou bem nós cortamos esse fluxo e não se trata aqui de criminalizar nem demonizar os advogados. Não é isso. Mas advogado que trabalha com gangue de crime organizado é diferente daquele que tem por cliente, por exemplo, quem cometeu um delito. Os preços de todas as órteses e próteses compradas pelo Sistema Único de Saúde vão ser registrados. A partir desse documento, o governo espera reduzir a diferença dos preços pagos por esses produtos em todo o país. Quem explica é a repórter Cleide Lopes. Órteses e próteses são equipamentos que ajudam a ampliar a funcionalidade, a mobilidade, a independência e a inclusão social de pessoas com algum tipo de deficiência. Elas melhoram a qualidade de vida, aumentando a autonomia. Muitos desses equipamentos, como aparelhos auditivos, cadeira de rodas, muletas, implantes dentários, marca-passos e próteses de membros inferiores e superiores, são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde sem custos para os pacientes. Hoje a diferença de preços para aquisição de próteses e órteses em diferentes regiões do país chega a 990%. Para evitar fraudes e valores tão diferentes, a partir de agora, o país passa a ter uma referência nacional no valor desses produtos. O objetivo do Ministério, ao publicar essas atas de registro de preço, é balizar o mercado. O gestor do hospital, o gestor municipal, ele pode comprar o medicamento aderindo a essa ata, utilizando esta ata do Ministério como sua licitação para exigência legal e adquirir aquele produto por aquele preço. Em 2017, mais de 2 milhões de órteses e próteses foram usadas em procedimentos cirúrgicos no SUS, com investimentos de mais de um bilhão de reais do governo federal. Por ano, o mercado nacional desses equipamentos médicos movimenta cerca de 4 bilhões de reais. Desde 2015, o Ministério da Saúde intensificou o monitoramento para coibir fraudes no uso das órteses e próteses. A nova medida anunciada agora agiliza a compra desses equipamentos e reduz custos para o Sistema Único de Saúde. Certamente, economizaremos, no SUS como um todo, alguns bilhões de reais. Até o final de março, espero estar oferecendo ao Brasil esses preços de referência. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.